Um dia, vivi a ilusão de que ser homem bastaria Que o mundo masculino tudo me daria Do que eu quisesse ter Que nada, minha porção mulher que até então se resguardara É a porção melhor que trago em mim agora É o que me faz viver Quem dera Pudesse todo homem compreender Oh mãe, quem dera Ser o verão no apogeu da primavera E só por ela ser Quem sabe O super-homem venha nos restituir a glória Mudando como um deus o curso da história Por causa da mulher Quem dera Quem dera Pudesse todo homem compreender Oh mãe, quem dera Ser o verão no apogeu da primavera E só por ela ser Quem sabe O super-homem venha nos restituir a glória Mudando como um deus o curso da história Por causa da mulher Por causa da mulher Por causa da mulher Amém